Olá, meus caros internautas, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo a mais um vídeo do canal. Campeonatos estaduais chegam às suas fases de semifinais. Primeiramente, vamos falar do Campeonato Paulista. Corinthians sai na frente, vence o Mirassol e é o primeiro finalista e busca o Campeonato Estadual. Com a expulsão polêmica, Corinthians vence o Mirassol e vai à final. Árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo dá cartão vermelho a Juninho somente após analisar imagens do VAR. Timão pode conquistar o inédito título. Deixou chegar. Depois de quase estar eliminado, o Corinthians se classificou neste domingo para a final consecutiva, para a quarta final do Campeonato Paulista. Em um jogo complicado, um jogador a mais desde os 14 minutos do segundo tempo, o Timão sofreu com uma forte marcação, mas venceu o Mirassol por 1x0 em Itaquerra. E agora, espera pelo vencedor do confronto, o Palmeiras e o Ponte Pretar. De novo ele. Seu ataque ainda não funciona com o técnico Tiago Nunes. Quer quem está resolvendo é o volante Ederson, o jogador contratado pelo Cruzeiro, marcou o terceiro gol no terceiro jogo consecutivo. E fez o West e Bragantino e foi determinante para a classificação. O Mirassol reclamou e questiona a expulsão do meia Juninho aos 14 minutos do segundo tempo. O jogador deu um pisão em Carlos, mas não recebeu o cartão. O árbitro Vinícius Gonçalves de Zaraújo, porém, foi chamado pelo VAR e optou pela expulsão após ver as imagens na beirada do campo. Para o comentarista de arbitragem, salve espindular o cartão vermelho. Foi um exagero. Vem o tetra? O Corinthians tem agora a chance de conquistar o primeiro tetracampeonato da era profissional do campeonato paulista. O paulistano conquistou a competição em 1916 e a 1919, no período amador. Primeiro tempo. O Corinthians teve dificuldade de passar pela forte marcação feita pelo Mirassol. Com cinco jogadores no meio de campo, o time do interior levou boa parte das tentativas, mas atacou pouco. Na única chance, aos 13 minutos, Juninho exigiu ótima defesa de Cássio em cobrança de falta. Velocidade ao timão, principalmente pelo meio. As oportunidades apareceram pelos cantos. Matheus Vital, aos 25, acertou a travessão após cruzamento de Carlos pela esquerda. Aos 28, Ederson cruzou o Asteiro da direita e Jô não conseguiu finalizar de letra na pequenária. No segundo tempo, o Corinthians acelerou o jogo na volta do intervalo. Luan teve duas boas chances aos dois minutos. Foi travado por Moraes. Aos 8, parou em boa defesa de Kelvin. O Mirassol perdeu Juninho aos 14. Expulso por um pisão em Carlos, o árbitro Vinícius. Dias Araújo, que não havia aplicado cartão amarelo pela jogada, foi chamado pelo VAR. Após analisar as imagens, optou pela expulsão do jogador. O timão chegou ao gol aos 26 minutos do segundo tempo. Ederson arriscou de fora da área e Kevin não conseguiu segurar. Aos 32, Alisson Silva desviou no próprio travessão. Um escanteio batido por Luan. Kelvin ainda evitou gols de Janderson e Araújo. O Mirassol assustou os 19 em uma trombada de Cássio e Jô na área, mas não souberam aproveitar. Timão, mais uma vez na final. Deixe seu like e deixe seu comentário para ajudar o canal a crescer. Abraço a todos e até o próximo vídeo.